TIC TAC TIC Bate, bate o reloginho TIC TAC TIC NÃO PARA DE TRABALHAR Tic-tac, tic, os ponteiros giram, giram Tic-tac, tic, ele gosta de lembrar Que tem hora pra comer, tem hora pra brincar Tem hora de ir pra escola com os amigos estudar Devemos respeitar o que a mamãe diz Assim todo mundo fica feliz Tic-tac, tic, bate, bate o reloginho Tic-tac, tic, não para de trabalhar Tic-tac, tic, os ponteiros giram, giram Tic-tac, tic, ele gosta de lembrar Que tem hora pra dormir, tem hora pra acordar Tem hora de ir pro banho e pros dentes escovar Devemos respeitar o que a mamãe diz Assim todo mundo fica feliz Tic-tac, tic, bate, bate o reloginho Tic-tac, tic, não para de trabalhar Tic-tac, tic, os ponteiros giram, giram Tic-tac, tic, ele gosta de lembrar Tic-tac, tic, 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 o a o o o o o o Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Um gatinho era branquinho E no muro se aventurou De repente ele caiu Vermelinho ele ficou 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 E verdinho ele ficou E verdinho ele ficou Um gatinho era verdinho e no muro se aventurou De repente ele caiu e amarelo ele ficou E amarelo ele ficou E amarelo ele ficou Um gatinho amarelinho no muro se aventurou De repente ele caiu e azulzinho ele ficou E azulzinho ele ficou Um gatinho azulzinho no muro se aventurou De repente veio a chuva, chuá, chuá E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou O gatinho azulzinho no muro se aventurou E branquinho ele ficou A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu A florzinha fecha quando está chovendo A florzinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Amado, idolatrado, salve, salve Brasil, amor, interesse, sem o símbolo De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu, visão ilímpido Margem do Cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza Os belos faridosos do colosso Vá de terra adorada De todas as mãos do Brasil Pátria amada Os filhos desesperados, mãe Gentil, Pátria amada, Brasil